É compreensivo, o termo, não creio que se possa esperar que o Marcelo seja compreensivo, isto é o Marcelo Júlio que vai, como Presidente, vai avaliar a situação que se devia deparar, terá em conta atualmente os seus projetos, desde que não haja uma situação de crise política, creio que, se não houver instabilidade política, que dificilmente poderá, digamos, agir contra o que se vai, como Presidente, vai avaliar a situação que se devia deparar, terá em conta atualmente os seus projetos, desde que não haja uma situação de crise política, creio que, se não houver instabilidade política, que dificilmente poderá, digamos, agir contra o quadro que está criado, mas não creio que o termo seja de compreensão, será do quadro político concreto que determinará a sua posição, tendo em conta os projetos